Mamãe, por que você tá chorando? Por que você brigou com o papai? Ah, tá. Mamãe, eu choro, assim você me deixa triste. Aí eu vou chorar também. Fala de chorar, mamãe. Eu gosto de ver você triste chorando. Vem aqui, mamãe. Me dá uma basta. Isso, agora deixa aqui nas minhas perninhas. Agora eu vou limpar seus laguinhos também. Ponto. Mamãe, você é muito linda pra ficar chorando. Seus olhinhos estão inchadinhos. Mamãe, posso te dar um beijo? Você quer mais um abraço também? Ponto, mamãe. Dita aqui de novo. Mamãe, calma. Vou tirar seus cabelinhos do rosto. Agora eu vou te encher de beijinhos. Vai ficar tudo bem, mamãe. Eu prometo.